E no vídeo de hoje nós vamos modelar uma escultura do Luffy Gear 5 do anime One Piece feito com biscuit. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Marcos Danilo e sejam todos bem-vindos ao canal Super Biscuit. E é isso aí rapazes, eu tenho um super desafio para vocês que são fãs do anime One Piece assim como eu. Se esse vídeo bater 5k até o próximo domingo eu trago Rolano Azoro ou então Shanks, vocês vão escolher. Beleza? Então é isso aí rapaziada, sem mais enrolações, vamos lá para o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto